Fala galera, hoje a gente vai gravar um vídeo jogando Super Heroes Vamos lá rapaz, para mais um capítulo do Super Heroes X, 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 e vamos lá, vamos lá para mais uma saga do Marvel Super Heroes X, já deixa o like, e inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Deixa o like, inscreve no canal e ative o sininho de notificação, vamos lá Qual foi a última parte que a gente jogou, você lembra, foi a do Venom, né, foi a do Venom Vamos ver qual parte que vai ser agora, hein É, eu não sei. Vamos ver qual é o vilão que a gente vai ter que derrotar. Ah, eu sou membro, eu acho. Que a gente já jogou no Playstation 3. Ah, no Playstation 3? É, eu vou membro dessa. Torre do Tony Stark. Então a carinha vai jogar com ome de ferro, provavelmente. Ah, tá um Hulk e ome de ferro, hein? Hum, os dois são fortes. Ah, eu acho que é na missão. Ah, é missão. Mas tá porque a gente tem que... Tem que seguir as moedinhas azuis, né? Ó, a gente tá na rua. Tá. A gente, ele virou pra lá, o homem. Das moedinhas. Não sei. Cadê ele? Aí, ó. Esquerda. Aí, ele... Ele corre muito rápido. É. Ele é um, é o seu guia. É. Mas lá pode ir devagar, ele vai... Dá pra alcançar ele. Vai com o Hulk? É. Hulk! Vai, Hulk. Cuidado pra não quebrar os carros. Hulk, você é muito forte. Não, Hulk. Vai quebrar o carro. Você é muito forte. É muito musculoso, Hulk. Nossa. Tadinho do... Vai quebrar o carro do homem. O homem trabalhou tanto pra copar esse carro. Nossa, esse Hulk tem que... Tem que prender ele. Esse Hulk tá muito doido. Isso. Vamos lá. Vamos fazer a missão. Segue o homem. Segue o homem. Depois a gente vai ficar na cidade. Vai, Hulk, mexe. Vai, Hulk, mexe. Depois a gente vai pegar um carro pra postar corrida depois. É. Dois carros. Mas, por enquanto, vamos fazer a missão. Sim, terminou. É. Tá correndo um carro ainda, hein? Esse homem. É. Olha. Aonde será que ele está levando você, hein? Ah, tem. Ó. O mapa tá... Tem uma coisa roxa no mapa. É. Tem que seguir, né? Essa que é rosa ali, ó. É. A gente tá chegando. É uma fábrica essa aí. Qual é o... É o porto, né? O navio. Isso, mas acho que vai ter que ser o homem de ferro, né? É. O seu embarcação não funciona e você se der um limite de defesa. Hulk com medo das alturas. É o homem de ferro, né? Pra poder quebrar aqui, ó. Cadê o homem de ferro? Eu tô. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui é aquela... O foguete do homem de ferro. Lembra? Não, é o quadrado. Acho que é o quadrado que se mora. Solta aqueles foguetes assim. Ixi. Não, quadrado. É isso. Aê. O Arthur tá bugando. É... A gente... Sai essa missão? Sai isso? Não, acho que agora a gente vai ter que pegar o barco, né? Acompanhar o capitão. Qual que é o nome dele? É o capitão Barba. Ixi. Tem que apertar aqui, ó. Mas é como de ferro, né? Deixa o Hulk descansando. Tá amanhã, Hulk. Hello! Bom trabalho. Você conseguiu a embarcação. O ferro da ilha. Heck. Está de volta ao negócio. Mas se você quiser dar uma volta, vai ter que mostrar o bilhete. Regras são regras. Ei, ei, ei. Ei. Save those Hulk smashes. Hulk esmaga o homenzinho do bilhete. Deixa a gente esmagar os vilões, ok? E vamos lá pegar um bilhete. Hum. Você vai ter que ir atrás de um bilhete, hein? Pra poder pegar a embarcação, hein? Pra andar no barco. Com o Hulk? Com o Hulk? É. Vamos lá, Hulk. Não tem nenhum vilão. É, o Hulk é mais forte, né? Ih, vai ter como de ferro pra poder montar de novo. Quando o Hulk chega aqui, o homem que... Hum. A gente vai ver o cartão, será? Aquele bilhete secreto pra poder ir na embarcação. O capitão pediu, só falou que só pode ir no barco, é. Ah, bilhete. O bilhete. Pega o bilhete. Peguei. Hum, agora o capitão vai deixar ir no barco, hein? Vamos lá no barco. Vamos ver se ele vai deixar a gente ir. Uhul. Peguei o rapel. Hello, barba. Capitão. Peça o bilhete do barco logo, meu amigo. Próxima parada, prisão. A gente vai pra prisão de barco. Ah, tem bandidos. Eu sei. Eu acho que o Hulk tem medo de ir no barco. Eu acho que tem como de ferro. Não, o Hulk também vai. É, vai ter como de ferro primeiro, né? Ah, agora sim. Nossa. É muito difícil essa tela, sabia? É muito, muito difícil. Olha, ele falou que do lado esquerdo ali tem a mansão Xavier. Que é a mansão do X-Men. Que tem Wolverine, o Ciclopes. Tem o Fera. Fera? É. Nossa. Vamos ver. Chegamos. Hulk, vai logo. O Hulk. Eita, vai voltar de novo. Quase voltou de novo. O Hulk. Não, deixa o Hulk. Deixa o Hulk. Vai comer de ferro. O Hulk foi dar um rolê de barco. Você viu? O Hulk. Ele foi esfriar a cabeça dele que ele tá muito bravo. Ele tá com ele aí. Vai ter que chamar o Hulk, Hulk. Vem aqui, Hulk. Isso aí. Nossa, o Hulk nada mais rápido que um peixe, hein? É com ele pra poder acessar ali, né? Pra quebrar tudo. Força, Hulk. Quebra aí. Vamos ver. Nossa, acho que a gente vai entrar na prisão, hein? Ó. Nossa Senhora. É, agora o Homem de Ferro, né? É, pra quebrar aqui, ó. Homem de Ferro. Quebrou? Quebrou. Vixi. Uma passagem secreta pra prisão. Hum. Deve tá cheio de bandido nessa prisão agora. Essa tela é muito difícil. Agora eu quero ver o Arthur passar essa parte da prisão, pessoal. Ah, é? Das pequenas? É. O quê? Acompanha até o final pra ver se o Arthur vai conseguir sair da prisão, hein? Do Lego Super Heroes. Ó lá, ó. A prisão está localizada no leste. Hum. Acho que você vai ter que salvar algum amigo seu. Alguém que tá preso aí. Oh, não. Ah, não. Oh, não. Ah, não. Oh, não. Oh, não. Meu sensor já estamos detectando o movimento do lado da parede. Hmm. Nossa, como ele é forda! Você viu o que ele tá aí? Ovelhine. O ovelhine. A gente vai poder ir com ele. É. O velhine, me deixe. Hulk, esmaga a amizinha aqui. as feias você já deveria saber que ele é um dos mocinhos mesmo não cheirando com um isso me de ferro falou que eu vou ver em efetivo você não deveria estar no canadá rastreando o seu não consegui nem sabe quem vai aparecer o homem bapho homem bapho nossa vamos ver vai aparecer que ele também tô abominável nas pedras né que ele também é esse aí oi o dente de sabre ele é um vilão a mística é ela ela é menina ela virou menina é porque ela consegue se transformar em qualquer pessoa mística sabia em qualquer um fala viu viu let's go vamos lá passar essa tela né já tem que combater os inimigos só a gente de sabre bem eu vou tá então eu vou aí em pessoal é a vez papai e nós olha o tamanho desse helicóptero hein eu já brinquei de lego aqui eu montei o helicóptero depois o Arthur vai mostrar o lego para vocês de helicóptero que ele montou deixa eu ver o que tem aqui só moedinhas por enquanto aqui não tem nada é o que eu dei a chuva o que não gosta de tomar banho falou que eu dei a chuva vixi deve ter alguma coisa dentro desse caminhão aqui em hoje dá para montar não aqui não tem nada é vilão ali não ali ó pai você tem que bater ó que você vai ganhar um bloco novo é mas ali é só para depois né para quando a gente terminar ela aquela menina quer ficar aí é ela aqui é não dá para fazer nada lá vamos lá para frente vamos ver o que tem lá e depois tá vendo aquela porta que eu só quero que aquela garrafa hein nossa tanto de bandido que saiu da prisão mata como um doverinho é como de ferro massas que sai soltando foguete ó mais rápido deixa eu voar lá para ver não dá rapaz aí ó tem que ser com o homem-formiga aí ele vai poder pegar aqueles é o homem-formiga é um negócio secreto ah aquela moça lá por isso que ela não tá morrendo né ó que é o que que fez com os bandidos deixa eu ver aqui pera aí vamos ver o que que tem que fazer o que ficou lá embaixo acho que eu vou ter que abrir uma passagem aqui para eles quando ele subir é aí ó é aqui né eu acho que aí você não vai conseguir não só eu que sei já vou deixar você só quebrar os computadores aqui para ver se eu vou conseguir montar um elevador para ele subir né não dá para quebrar não dá deixa eu ver pode ativar as lavanda aqui é uma alavanca aqui ó acho que é o voverinho né então vai então para mim ver vamos ver onde que tem que ir nossa tem uma ponte aí né para para ter descido com eles verdade nossa nossa o dente de sábio já tá longe da gente né não ele tá aí na porta tá ali na porta por aí eu vou ver o voverinho é o homem de ferro homem de ferro vem homem de ferro mas você vai lutar com eles não eu vou eu vou ó aqui é o homem aranha não dá ainda olha que saco ó é só você descer ó ó entendi sai fora você vai ter que montar a ponte de novo para ele poder atravessar para aí né é ó aqui ó é para a ponte subir de novo Ah entendi ó eu vou empurrar aqui ó ó e empurra aí homem de ferro você acertou a ponte força 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 E aí E aí E aí vamos lá vamos lá passa passa o que Nossa assistência do meu nome de novo E aí o 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 Wolverine, me dá um pulando o Wolverine, tem que procurar com o Wolverine, né? Nossa, o Rookie vai quebrar tudo, hein? Cadê o Rookie, filho? Vai Rookie, quebra essa parede, Rookie! Aí, agora a gente vai conseguir subir lá, hein? Deve ter um elevador aí dentro. Nossa, quebra Rookie, quebra tudo, Rookie! Olha o elevador aqui, ó. Ah, vai ter que entrar, né? Nossa! Olha o que vai acontecer. Ah, entendi. Vai dar para você escalar com ele? É. Nossa, o Wolverine é bom mesmo, hein? Ele tem as garras de titânio, né? É. Ah, você é esperto mesmo, hein? Agora o Rookie vai conseguir subir, né? Ah, entendi. O Rookie não consegue subir ali. Ele não cabe. Agora dá para subir com o Rookie, né? Mas ainda não. Não vai subir com o Rookie? Tem que ver se o elevador vai subir. Por aqui, ó. Por aqui? É. Andando. Andando, vai andando. Você quer passar na parede pulando, Rookie? Você vai na parede? Olha. Isso. Sai daí para ele não descer de novo. O Rookie não gosta da luz. Nossa. Deu banho no sistema, hein? Vai aparecer os bandido agora de novo, hein? Então, nós. Eu vou ir com... Eu vou ir com o Boberina. Um Boberina aí. Olha. Tudo vai comer. Como é de ferro. Vai ter que quebrar aquelas câmeras tudo. Tá vendo? Olha. Três. Tem que quebrar. Para poder voltar. O sistema voltar ao normal. Boberina acaba com o mundo. Nossa. Tanto de foguete. O homem de ferro tá ajudando a gente, ó. Né? Mas você tem que tirar ela lá em cima. Tá vendo? Aqui, ó. Aquelas câmeras. Nas câmeras que eu só tô tirando a gente de foguete. Vai com o homem de ferro, vai. Falta foguete. Aí. Nossa. Bem na hora que você vai soltar, hein? Aí. Olha lá. Eu tenho outro lá para quebrar só um. Falta mais dois, hein, pessoal. Vamos ver se eu acho que vai conseguir. Vai então. Não. Aqui, ó. Vem mais pra cá. Aí. Mira lá. Mira lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Nossa. Vem pra cá. Então quem pegou no laser. Isso. Vai uma de ferro. Vai uma de ferro. Mira lá em cima. Nossa. Ah. Ataca, Voterine. Vai atacar, não? Isso. Vai ter que voar então. Voa. Voa com a de ferro. Aí você mira lá em cima. Aí, ó. Aí. Aí. Ó. Tem mais um aqui em cima. Ó. Tem mais um aqui em cima, ó. Camarada com foguete. Vamos ver. Puff. Esquebrou umas três. Ó. Tem mais um aqui em cima, ó. Tem mais um ali, ó. Tem mais um ali em cima. Tango de ferro. Só tem foguete. Ali é só luz. Só luz. Ó. Quebrou quatro. Aí. Desativou. Yes. Conseguimos. Olha o meu coração. Tá. Tem problema não. Eita. O Hulk desceu de novo. Mas dá pra subir. O Hulk. O Hulk tá fugindo da briga. Só quer ficar só de boa embaixo, hein. Esse Hulk. Vai Hulk. Vai Hulk. Vai Hulk. Vai Hulk. Vai Hulk. Hulk forte. Hulk forte. Hulk esmaga. Aí. Vamos passar. Aê. Vamos passar. O vilão de novo da prisão. Os pontitos. Viverinho. Vai Wolverine. Sobe lá. Viverinho. Uhul. Vai Wolverine. Deixa eu ver. E agora, hein. Ah, é ali, né. Quebrar aquele amarelo ali, ó. Chegou Wolverine mesmo, né? Ele. Ele. Hum. Homem de ferro. Nossa, a gente não conseguiu chegar no dente de sabre Tem que fazer um segredo Arthur, faz um segredo Deixa eu ver como é que é Vamos ver aqui O Arthur Tem que abrir aqui a lateral Tá vendo? Da porta A fechadura Galera, o vídeo está ficando grande em 18 minutos Eu acho que a continuação do dente de sabre vai ficar para a parte 2 Mas vamos chegar até ali na porta, vamos ver Olha, ele fugiu de novo Deixa eu voar lá para ver Nossa, solta Solta a fogueira isso aqui, que é mais rápido, né Tu? Fica rodando, senhor Nossa, tanto de moeda, hein Vamos ver Confusão na prisão Eita, nós Olha, o Homem Chico Costa está lá em cima, está tomando tanto de choque Ixi, vai prender nós de novo Ah, dente de sabre Vamos gravar aqui Vamos gravar aqui Vamos gravar aqui, galera, para a gente poder continuar a parte 2, porque o vídeo ficou muito grande Já deu quase 20 minutos É Deixa eu gravar aqui Salvar Galerinha, vai ficar para o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado A busca pelo dente de sabre Parte 2 Vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus Deixa o like Se inscreva no canal e Fui Fui Tchau, tchau